Oi! Oi! Como vai seu intestino? Meu intestino? É? Tá conseguindo cagar? Na verdade não. Sabe aquele cocô de cabrito? Isso não é bom. Bom mesmo são fezes pastosas. E tô com aquela sensaçãozinha de inchaço, sabe? Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta. Mas a Tiva pode te ajudar a chapiscar o vaso. Conhece a Tiva com danca ganada? Tiva, 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 tiva. Ativa o quê? Seu, 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 seu cu é afrocha as pregas fazendo a merda escorrer. Jura, jura, tiva, 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 tiva. Seu cu é afrocha as pregas fazendo a merda escorrer. Jura? Os vencidos têm o poder de empurrar a bosta, 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 bosta do seu rabo com tanta força que a água do vaso respinga, pinga, pinga, pinga na bunda. Só pra fazer o desafio Ativa? Claro! Então tome Ativa por duas semanas e registre os resultados com essa câmera. E você quer que eu filme o meu cocô, é isso? É, é igual Big Brother, mas aqui todas as bostas são eliminadas. Aceite você também fazer o desafio Ativa e cague até fora de casa. Ativa o quê? Seu, 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 seu cu. É, afrocha as pregas fazendo a merda escorrer. Jura? Jura? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Seu cul...